Olá, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias, começa agora. Eu sou Kátia Gomes e você é meu convidado. No programa de hoje você vai ver suspensa autorização para extração de madeira no Paraná. Funcionário da OAB é equiparado a servidor público para fins penais. E mais, nesta edição você confere uma reportagem especial sobre o superendividamento. O STJ Notícias está no ar. E a gente abre esta edição destacando uma decisão monocrática da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que suspendeu autorização para a extração de madeira em áreas de propriedade do Paraná. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Marina Campos. O caso dizia respeito a uma ação ajuizada nos anos 2000, que envolveu dois particulares e a ambiental Paraná Florestas, atual Instituto Água e Terra, autarquia estadual do Paraná. A disputa envolve a demarcação de terras, reconhecimento de propriedade e possibilidade de extração de árvores do tipo pinos em áreas de reflorestamento. De acordo com o processo, o Instituto Água e Terra permitiu a retirada de mais de 870 mil metros cúbicos de pinos da área em discussão. E o Tribunal de Justiça do Paraná permitiu que os particulares continuassem a retirar madeira do local. No STJ, o Instituto Água e Terra e o Estado do Paraná pediram a suspensão da decisão e alegaram que a autorização dada aos particulares, entre outras coisas, impede a fiscalização e prejudica a implementação de políticas públicas. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que o Instituto Água e Terra apresentou questionamentos sobre a propriedade das áreas que originaram as obrigações assumidas no acordo pela sua antecessora, a Ambiental Paraná Florestas. No entendimento da ministra, a decisão é necessária para evitar prejuízos a diversos projetos em andamento na região, como a criação de uma reserva ambiental e o possível reconhecimento de terras quilombolas. Com isso, ela determinou a suspensão da liminar do Tribunal de Justiça do Paraná até o trânsito em julgado de medida cautelar, ajuizada pela autarquia. Em outro julgamento, a quinta turma do STJ entendeu que uma funcionária da OAB deve ter o mesmo tratamento legal dos servidores públicos no âmbito de um processo criminal. Para o colegiado, embora a ordem dos advogados do Brasil não integre a administração pública, os funcionários da instituição são equiparados a servidores públicos para fins penais, conforme previsto no Código Penal. Os ministros reafirmaram o entendimento ao negar abescorpos a um homem condenado pela participação em esquema de corrupção que buscava fraudar exames de admissão na OAB. O esquema foi investigado na operação Passando a Limpo e, de acordo com o processo, o denunciado e outros acusados pagaram uma funcionária da OAB para obter antecipadamente as questões que seriam aplicadas no exame da ordem. O homem também teria tido um recurso administrativo provido de forma fraudulenta, o que teria garantido a aprovação dele no exame. A denúncia aponta que, para participar da fraude, os interessados teriam pago valores entre R$ 8 mil e R$ 10 mil. O Ministério Público Federal recorreu da sentença de primeiro grau que havia condenado réu a três anos e oito meses de reclusão pelo crime de corrupção ativa. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu o recurso e elevou a pena para sete anos e quatro meses, além de condenar o denunciado por uso de documento falso a três anos e seis meses de prisão. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou que não estaria caracterizado o crime de corrupção ativa porque a suposta propina não teria sido paga para um funcionário público. Mas o relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que a OAB é um tipo de serviço público independente e pontuou que o STJ também já reforçou, em um julgamento relacionado à mesma operação policial em 2022, o entendimento de que os funcionários da OAB são equiparados a servidores públicos para fins penais. O relator, que teve o voto seguido pela quinta turma, enfatizou que a funcionária que recebia a suposta vantagem indevida participava diretamente da fiscalização da regularidade das emissões das carteiras profissionais de advogado, o que é uma função típica da administração pública outorgada à OAB. Mesmo sem o pedido das partes, o juiz pode converter o inventário para um rito mais simples. Isso foi o que decidiu a terceira turma. O colegiado definiu que uma vez proposta a ação de inventário pelo rito solênio ou completo, é lícito ao juiz, de ofício, determinar a conversão para o rito do arrolamento simples ou comum, desde que preenchidos os pressupostos do procedimento simplificado. De acordo com o processo, uma mulher propôs uma ação de inventário pelo rito completo, tendo o juízo de primeiro grau determinado a conversão do rito do inventário para o arrolamento simples. Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmar a decisão de primeira instância, a autora da ação recorreu ao STJ. Alegou que não cabe ao magistrado de ofício ordenar que os sucessores optem por esse procedimento. A ministra Nancy Andrigui, relatora, destacou que o rito continua sendo em regra questão diretamente relacionada à jurisdição e como tal de ordem pública. Ela ainda explicou que, no caso dos autos, a tramitação da ação de inventário pelo rito solênio ou completo não atende aos interesses da jurisdição, uma vez que provocará um alongamento desnecessário do processo e uma provável prática de atos processuais que seriam dispensáveis, causando prejuízo na atividade jurisdicional. E para entender melhor a diferença entre um inventário com todas as etapas processuais dentro do rito completo e um inventário com tramitação simplificada no rito do arrolamento simples ou comum, A gente convidou a advogada Marcela Furst, especialista em direito de família. No momento da morte, abre-se o direito à herança. Então, também é aberta a sucessão patrimonial de bens e direitos daquela pessoa que faleceu. O inventário e a partilha têm por finalidade atribuir a cota desses herdeiros, a parte desses herdeiros e então formalizar essa transmissão patrimonial. O inventário possui algumas etapas, pedido de abertura, primeiras declarações, citação dos interessados, fazer um cálculo, fazer uma avaliação, levantamento de impostos, pagamento de impostos, últimas declarações e então a partilha e a homologação. No caso do arrolamento comum, é para aqueles casos em que as partes elas estejam em comum acordo ou também que haja apenas um herdeiro, mesmo que ele seja menor ou incapaz, desde que haja autorização no Ministério Público. No caso do arrolamento comum também, o Código de Processo Civil delimita que para que haja esse procedimento, os bens têm que ter no máximo o valor de mil salários mínimos. Com isso, no ato de pedido de abertura, você já declara, nas primeiras declarações, o valor desses bens. Ao arrolamento, ele acaba pulando algumas etapas, como avaliação, como também a obrigatoriedade de se fazer o pagamento do imposto para então ser expedido formal de partilha. Nesse caso, acaba se tornando mais célebre e eficaz. A linguagem acessível também está disponível nas reportagens do portal do STJ. Ao acessar algumas matérias, você vai poder clicar bem aqui para ter um resumo simplificado da decisão. Neste exemplo, a gente lê que os ministros da segunda sessão decidiram que o prazo para a pessoa entrar na justiça pedindo sua parte na herança começa a correr na abertura da sucessão, isto é, na data da morte do suposto pai e não no dia em que foi concluído o processo que reconheceu a pessoa como filha do falecido. Mais detalhes com o repórter Bruno Silveira. Sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do tema 1.200, ficou definido que o prazo prescricional para a proporação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente de seu trânsito em julgado. Com a tese definida de forma unânime pelos ministros da segunda sessão, processos que estavam esperando o julgamento do repetitivo podem voltar a tramitar com o precedente qualificado, tendo de ser observado pelos tribunais em todo o país. Para o relator do Recurso Especial, ministro Marco Aurélio Belize, a fixação da tese é de grande importância para a isonomia e segurança jurídica, evitando decisões divergentes nas instâncias inferiores. Até 2022, duas turmas de direito privado do STJ discordavam sobre qual seria o início do prazo prescricional. A terceira turma considerava a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, enquanto a quarta turma entendia que o prazo começava na abertura da sucessão, quando surge para o herdeiro o direito de requisitar a herança. Segundo o ministro Belize, em outubro de 2022, a segunda sessão pacificou o tema ao julgar embargos de divergência e definir que o prazo começa na abertura da sucessão, considerando uma regra prevista no Código Civil. Ainda embasado pelo Código Civil, o relator explicou que um artigo determina que a herança se transmite aos herdeiros legítimos e testamentários na abertura da sucessão. No voto, seguido pela segunda sessão, Marco Aurélio Belize explicou que o pretenso herdeiro pode reclamar os direitos hereditários independente do reconhecimento oficial da condição através de três caminhos. Primeiro, propondo ação de reconhecimento de paternidade cumulada com petição da herança, propondo ações de paternidade e de petição de herança em processos distintos em que ambas possam tramitar simultaneamente ou poderá suspender a petição de herança até o julgamento da investigatória. E, por último, propor ação de petição de herança onde serão discutidas a paternidade e a violação do direito hereditário. Por fim, o ministro explicou que o herdeiro, se perder o prazo de prescrição contado a partir do falecimento do autor da herança, não poderá mais reivindicar a parte hereditária. E chegou o momento de separar um termo jurídico para a gente entender melhor com uma linguagem simples. E o escolhido da vez é o conceito de amicus curi. Amicus curi é uma expressão que vem do latim e significa amigo da corte, lembrando que estamos em uma corte de justiça, não é mesmo? E, de forma bem resumida, em todo julgamento temos como personagens as partes envolvidas no conflito e o juiz que decide a causa. Existem outras figuras que podem participar de um processo, e uma delas é o amicus curi, o amigo da corte. E é praticamente um amigo de verdade mesmo, pois estamos falando de uma pessoa, entidade ou órgão que participa do processo compartilhando informações técnicas sobre o tema julgado, ajudando, e muito, na tomada da decisão judicial. Ah, e eu estava quase esquecendo. Amigos curi se usa no singular. Isso quer dizer que quando estamos falando de mais de um amigo da corte, a expressão no plural é amiticuri. Por falar nisso, no STJ está aberto o prazo para a participação de amiticuri em um recurso repetitivo sobre a penhora de bem de família dado em garantia. Vamos conferir. O ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, determinou a abertura de prazo de 15 dias úteis para a manifestação de eventuais amicicuri no tema 1.261 dos recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento discute necessidade de comprovação de que o proveito se reverteu em favor da entidade familiar na hipótese de penhora de imóvel residencial oferecido como garantia real em favor de terceiros pelo casal ou pela entidade familiar nos termos do artigo 3º, inciso 5º da Lei nº 8.009, de 1990. Discute-se ainda a distribuição do ônus da prova nas hipóteses de garantias prestadas em favor de sociedade na qual os proprietários do bem têm participação societária. O ministro Antônio Carlos Ferreira determinou que a Defensoria Pública da União e o grupo de atuação estratégica da DPU nos tribunais superiores sejam intimados da abertura de prazo para a manifestação de amicicuri ou amigos da corte. No acórdão de afetação do tema na segunda sessão o ministro lembrou que o STJ já fixou orientação uniforme sobre a matéria mas os tribunais ordinários seguem adotando interpretações distintas o que vem causando o aumento de recursos direcionados à corte. A lei de superendividamento completa três anos por isso preparamos uma reportagem especial com as mudanças trazidas pela legislação e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Quando o marido ficou desempregado Larissa recorreu a empréstimos para pagar as despesas da casa depois de algum tempo a servidora pública tinha 100% do salário comprometido Normalmente o endividamento começa assim não fechou as contas do mês então eu vou lá e eu faço um eu abro um buraco para tapar outro eu faço um empréstimo para fechar as contas daquele mês né e isso a pessoa vai fazendo isso todos os meses às vezes mês sim, mês não Como a Larissa mais de 15 milhões de pessoas no ano passado eram classificadas como endividado de risco pelo Banco Central A lei do superendividamento que completa três anos foi criada para aumentar a proteção de quem está devendo valores altíssimos Ela define como superendividamento quando o consumidor de boa fé assume que não consegue pagar todas as dívidas Pode ser a conta de luz, água, internet, boletos, parcelamentos cartão de crédito, consignados e empréstimos Segundo o Banco Central, é considerado endividado de risco quem se encaixa em dois desses indicadores comprometer mais de 50% com o pagamento de dívidas ter uma renda que, após o pagamento das dívidas fique abaixo da linha da pobreza entre R$ 500 e R$ 600 inadimplência e multimodalidade financiamentos em diferentes modalidades Muitas pessoas que estão nessa situação acionam a justiça e o STJ tem se debruçado sobre o tema antes mesmo da lei do superendividamento ser promulgada Em 2016, por exemplo, a terceira turma limitou em 30% os descontos na conta corrente utilizada para o recebimento do salário de um devedor que fez empréstimo consignado porque havia risco à subsistência ou seja, poderia prejudicar a sobrevivência dele Já para empréstimos bancários comuns em conta corrente ainda que utilizada para recebimento de salário a segunda sessão estabeleceu sob o rito dos recursos repetitivos que os descontos podem ser até superiores a 35% da remuneração do trabalhador porém só com a autorização dele Esse caso foi decidido em 2022 e os ministros já destacavam a preocupação com a facilidade de acesso ao crédito Esse advogado especialista em direito do consumidor explica ainda como o devedor consegue fazer a negociação dos débitos A própria lei, ela traz o procedimento lá no artigo 104 em diante do Código do Consumidor ela traz o procedimento que pode ser adotado inclusive pode ser iniciado inclusive nos PROCONs das cidades Você tem a fase inicial que é a fase de conciliação onde o devedor apresenta quem são seus credores quem são as pessoas a quem ele deve quanto que ele ganha e de que forma ele pretende pagar aquilo ali entra-se numa audiência de conciliação então aqueles credores que quiserem negociar que quiserem fazer acordo já saem dali com o acordo estabelecido, o plano de pagamento o chamado plano de pagamento Aqueles que não quiserem negociar ou que não aceitarem as condições eles vão lá para o final da fila então eles só vão passar a receber depois que o plano de pagamento for cumprido e eles ainda correm o risco de receber os juros e os encargos na forma que o juiz estipular e não aquilo que prevê no contrato ou no título de crédito Superendividamento também é o tema de um bate-papo que está no Spotify do STJ com dicas de como não cair e também de como sair do vermelho está bem bacana te esperamos lá A ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça existe desde 2004 para receber a manifestação de qualquer cidadão vamos conferir os depoimentos de importantes personagens desses 20 anos de história Criada em 2004 e pioneira entre os tribunais do país a ouvidoria do STJ foi considerada um ato de ousadia pela presidência à época para comemorar os 20 anos do serviço o STJ realizou um evento sobre a história deste importante canal de relacionamento da corte com o cidadão Na abertura, a presidente do STJ ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que a ouvidoria se tornou uma unidade estratégica para a governança do tribunal ao atuar de forma colaborativa com outras unidades e em rede com ouvidorias judiciais e do Poder Executivo Ao ouvir atentamente os cidadãos e responder de forma eficaz a ouvidoria do STJ cumpre sua função essencial de aproximar o judiciário da população reforçando a confiança no Tribunal da Cidadania Desde 2012 a ouvidoria é comandada por um ministro ou ministra do STJ que cumpre as atividades do cargo durante um ano Rogério Schietti Cruz é o atual ministro ouvidor do STJ e durante a comemoração enfatizou o empenho da equipe em garantir que a opinião da população sobre os serviços da corte seja contemplada na resolução de problemas e implementação de melhorias Se é um tribunal da cidadania é um tribunal que respeita o cidadão e que age como um tribunal cidadão é um tribunal que atende a essa demanda absurda de processos estamos aí já na casa se aproximando dos 500 mil processos por ano e mesmo assim continuamos a oferecer um serviço de qualidade mas é impossível fazê-lo sem que ocorram alguns percalços e neste ponto a opinião da população é essencial Em 2023, a ouvidoria do STJ recebeu quase 4 mil demandas da população brasileira e em 2024, até o mês de junho o serviço já registrou quase 2 mil atendimentos e em busca de democratizar cada vez mais o acesso ao STJ a ouvidoria disponibiliza diversos canais para recebimento de manifestações o cidadão pode entrar em contato com o tribunal por e-mail, telefone, carta, formulário eletrônico ou por meio do atendimento presencial realizado de segunda a sexta-feira das 11 horas da manhã às 7 horas da noite e para mulheres e pessoas que precisam de atendimento por libras o Disque Cidadania pode ser acessado também pelo WhatsApp É assim, pautada pela cooperação, eficiência e imparcialidade na escuta ativa da sociedade que a ouvidoria do STJ há duas décadas amplia a voz do cidadão promove governança corporativa e aprimora a qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal da Cidadania E a gente termina esta edição com uma informação importante Estamos na primeira semana das férias forenses mas o STJ continua funcionando em regime de plantão no mês de julho para a análise de medidas urgentes Inclusive, como você pode conferir aqui nas imagens durante esse período o ambiente do espaço do advogado vai ficar à disposição das partes com processos em andamento no Tribunal Com as férias forenses os prazos processuais civis vão ficar suspensos até o dia 31 de julho Já os prazos processuais penais continuam correndo Nesse período a Secretaria do STJ vai ter expediente em horário especial com atendimento também ao público externo de 1 às 6 da tarde Para marcar o retorno do ano judiciário no dia 1º de agosto terá a sessão da Corte Especial no Tribunal E vamos ficando por aqui Siga a gente nas redes sociais Youtube e podcast do STJ A gente volta semana que vem e eu espero vocês Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho